Quem é o agente distrital aqui de Tracajatuba? Tem? Não tem. Não tem? O que vocês fazem pra se divertir aqui no Tracajatuba? Qual é a diversão? Jogar bola. Jogar bola. E pra você, qual é a diversão? Também. Você joga bola? Não. Você é o quê? A goleira? Meio de campo? Não. Onde eu coloco o Rio de Janeiro. E você, qual é a diversão? Joga bola? Joga bola. E pra você, você tem alguma diversão? Vê a televisão? Vê a novela? Com certeza. Tomar açaí? Tomar açaí e bacaba. E você, a diversão dele é quando chegam as meninas, né? O Amapá tem muitos lugares bonitos que vocês podem explorar, fazer o turismo, melhor dizendo. Quais? Igarapé do Lago, aqui é onde eu tô, é Serra do Navio, aqui é onde eu tô, é o Cachaça. Muito bacana. Hein, socorro? Ô vida, mais ou menos. Até a cadeira aqui, olha. Né? Né? Bacana. Aqui é, mas não filme, né? Ahn? Aqui era um fogão. Era um fogão. Aí a gente vai fazer um de madeira, com forno, né? De cimento, né? De tijolinho. Sim. De barro. Aí por enquanto... Olha a lenha aí, olha a lenha aí. Olha, eles estão começando a fazer a plantação aqui deles. Chicória. Olha aí. Limoeiro? Não, não é de limoeira, é um tipo de laranja ali. Aí por aí vai. Amigo Pescoço Oliveira, falando aí do remanejo, acompanhe. Pescoço é uma pessoa querida e muito conhecida no afoar. Isso, os caras vieram me cobrando, mas queria eu tirar, eu ia dar o palmito pra eles tirarem, só pra rebaixar essas almas, pra fazer o manejo, né? Aí achou que não dava, assim. Vamos na diária. Na dia diária, você tenta com a cor, porque... Tenta a palma. Aí já pensou de... Antes, antes não tinha o programa pelo canal YouTube. Já tem. Então muita gente que nos assistem, obrigado. Olha o pessoal aqui de canoa remo, olha aí. Aqui é tudo em família, é sobrinha, os filhos aí. Até olha, lembra que tem um cachorro ali de dente afiado, preparado pra dar uma mordida. Basta ele ali, fingindo que tá dormindo. A gente tá doido pra dar uma mordida. Eu vou ficar. Fique. Fique, o cachorro tá doido pra te morder. Ela já comprou. Com que dinheiro tu comprou isso? Tu trouxe o dinheiro? Quanto? Dez reais? Vai lembrar pro março, pra pagar o rapaz aí. Dá pra neném um pouco, me dá aqui, um pouco do teu... Não, lá do teu saquinho lá. Ó, tira aí neném. Prefeito Bruno Mineiro falando aí do Forrozão 2024, lá de Tartarugalzinho, hein? Numa vasta programação, é imperdível. E o Arte TV vai fazer o possível de tá lá. Vamos ver a matéria aí. Vamos ficar nos detalhes finais para o Forrozão 2024, que começa agora no próximo dia 8 de junho, né? Que já é a nossa quarta edição, na verdade, né? Que vem nessa nova formatação do Forrozão, que tem potencializado muito. E a equipe aqui toda hoje, pra ver os detalhes, pra arrumarmos aí, pra que no próximo dia 8, seja realmente bem bonita a nossa praça, pra receber nossos moradores aqui de Tartarugal, de toda a região dos lagos, de todo o estado do Amapá, que queiram vir aqui participar desse início de festa, que vai o mês todo de junho, com grandes programações, guloseimas aqui do mês junino. Então, isso é muita coisa boa para acontecer aqui em Tartarugal. Então, venda pra cá, Forrozão 2024. Festa Junina chegando e eu tô como. E aí é o trapiche Alcindo Abdom, em Chaves do Pará. Que maravilha. E foi, no caso, bem cedinho, antes das sete da manhã, correto? Em Chaves, Chaves que faz o Festival do Vaqueiro e do Pescador, sempre na, geralmente é, na primeira quinzena de julho, com uma vasta programação cultural, esportiva, e um grande público que se faz presente lá. Muito bom, muito bem. Há oito horas de barco de Macapá a Chaves, né? Olha aí, que maravilha. A pérola do Marajó, Chaves. Bom, o meu nome é Valdo Rocha, sou filho de Chaves, e sou conhecido como Ave Amarela. Todo mundo me conhece como Ave Amarela, tá? Este cidadão aqui já veio algumas vezes aqui. Nós já fizemos uma gravação aqui, já mostrei vários nomes, né? E, só que hoje, nós já temos mais. Um tínio aqui é o acari, certo? Este acari é o da região, fui pego aqui no trapicho de Itarrafa, certo? As costelas de baleia, essas costelas de baleia, tá? Por onde? Na praia de Chaves? Bom, foi aqui no litoral, na praia de Chaves, né? Este aqui é a nadadeira, né? Afinal, a barbatana nadadeira dela, né? Na praia de Chaves. Tudo, ela encostou aqui, tudo na praia de Chaves. Ela encostou aqui na... Ela encostou para namorar e tal, para te dar um alô. Sim, vamos lá, né? E nós não tínhamos... Hoje nós temos o... O bacu, entendeu? O bacu amarelo, tá? Nós temos a tartaruga do... Do salgado, certo? Tudo isso aqui encosta, tá? Temos o pirarucu. É, o pirarucu. Nós temos o carneiro, tá? Isso, é, o carneiro. Esses aqui tudo é... Carneiro assim tão chifrudo, é? Mas é, parece o vizinho. Rapaz, é só chifre. É, é só chifre. Só ele que quer ser chifrudo, né? Só ele. Não deixa... Não tô dizendo. Tá? Então, o tucano, você não, né? O tucano, isso... Esse tucano foi morto por um coré, entendeu? O coré? É uma ave muito perigosa. Tu tem o coré também? Não, eu não tenho o coré e eu acho que é um pássaro muito difícil de você chegar à conclusão de encontrar, né? Então, o tubarão, né? O tubarão. O tubarão, tá? O tubarão. Esse é o tubarão, tá? Eu fui para o encerramento da faculdade da minha filha em Macapá, tá? E essa cabeça... Não, simplesmente a cabeça na rua. Na rua? Na rua, por incrível que pareça. Vai Macapá. E Macapá. Bailique é muito cheio de curiosidades. Aí eu tô na Vila Progresso. Bailique. Aproximadamente 12 horas de viagem de barco de Macapá até aí. Bailique. Corre até a questão de erosão, correnteza, falta de energia. Verde. Olha a cachorrada aqui. É muito cachorro. Ele passando aí com... Vai tirar um açaí, vizinho? Dá muito açaí, é? Dá um pouco. É. Olha a cachorrada aí atrás. Né? E os cachorros vão atrás, cara. Vão seguindo, olha. Né? Curioso. Olha. A cachorrada vai tudo a nada. Acho que os cachorros tudo é dele. Olha, outro mais aqui atrás. Olá pessoal, tô aqui ao lado do meu grande amigo, o grande parceiro, o senador Lucas Barreto, entregando o Complexo Macapá Criança completamente revitalizado. Um lugar lindo, um lugar incrível. Eu quero te agradecer, Lucas. Mais um equipamento social com celeridade. Daqui a pouco nós estaremos inaugurando a Zona Norte do Bairique. É isso. É por isso que Macapá tá diferente e por isso que a gente tem o melhor prefeito do Brasil. Parabéns, pessoal. Parabéns. Presidente, vem com a gente. Música Estamos aqui no nosso auditório municipal de Serra do Navio participando de um evento de planejamento estratégico no turismo no município de Serra do Navio. Isso é uma articulação do nosso secretário municipal, o Irley, que fez toda a articulação. E dizer também, queremos agradecer a nossa amiga Cruzete Góes, que atendeu o nosso convite. Ela que é mestre em planejamento estratégico de políticas públicas voltada ao turismo. Então estamos aqui debatendo para montarmos um planejamento, um plano de planejamento voltado ao nosso turismo aqui no município de Serra do Navio. Sabemos que o nosso município tem potencial turístico maravilhoso. E hoje sairemos daqui com um plano montado para o desenvolvimento do turismo no município de Serra do Navio. Ei, energia solar no Amapá e no Pará é com a Info Solar, hein? Há mais de oito anos no mercado com profissionais capacitados, profissionais técnicos. E além de tudo, faz sim orçamento para você sem compromisso. No Amapá e no Pará, para você ter na sua casa, para você ter no seu comércio, energia solar e parar de pagar aquela conta que chega todos os meses, não é verdade? Vai lá, Info Solar, 9155-7608, nosso amigo Darlan. Dia solar no Amapá e no Pará, a número um é a Info Solar. Técnicos profissionais capacitados, especialistas no assunto e respeito à sua clientela há mais de oito anos. Assim é a minha, a sua, a nossa, Info Solar. Energia solar é caso sério, todo mundo quer e muito cuidado quem você escolhe para montar a sua energia solar, seja na sua loja, no seu comércio, na sua casa, tá certo?